Cancei de fazer intro, agora se você quiser intro, você manda lá no meu Instagram, 100 segundos só, seu trouxa do caralho Canta qualquer música Canta qualquer música Canta qualquer coisa Vai Nós somos recrutas Nós somos recrutas Do exército brasileiro Do exército brasileiro Ao seu lado que está o seu bem Não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada, tá caindo Meu Deus, ô seu monstro, não bate na viatura Bate na viatura não, no gênero Se sujar, você limpa Do meu lado estão os meus superiores Do meu lado estão os meus superiores O general russo Ué Ninguém vai falar não Agora a gente tá correndo Vai direto aqui na grade, aqui na grade Vai na grade Execução a ponte Meu Deus, esse bizonho Nossa, mas é muito monstro Vai ô bizonho, pro outro lado Nojenta, pro outro lado Bora, bora Seus amigos atuam lá na frente Deixou você pra trás Olha lá Como é que eles são seus amigos Olha lá Deixou você pra trás Olha lá o companheirismo Seu monstro Vai, vai lá atrás Vai, tá agachado por quê? Vai Vai, vai Vai Monstros Nem sentiu falta Seus monstros Começando mais o vídeo Deixa aquele lá Escreve no canal A gente derrubou a grade mesmo Tamo levando eles lá na ponte Pra começar Lá já tem mais 6 ou 7 esperando eles Vai, canção Quero ouvir Continua Aqueles que estavam presos lá dentro do balcão Vai, tava bonito Eu não tô ouvindo nada ainda Vai, canta Vamos correr até a ponte Vamos correr até a ponte Usando a nossa energia Usando a nossa energia Hoje vai ter mais um treinamento Hoje vai ter mais um treinamento E o outro não vai cantar não? Só um tem bota Vamos ver se a gente melhora nesse Vamos ver se a gente melhora nesse Vai tomar a taser aí o que não tá cantando, hein? Não quero desrespeitar Meus superiores não quero desrespeitar Quem que não tá cantando? Esse bizonho não tá cantando Levanta o guerreiro Levanta o guerreiro Guerreiro, só você vai cantar até lá embaixo na ponte Só você Só você Toma 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 Caricel, ele é pote de ketchup que tava no bolso dele Vai, quero ouvir a sua voz Nossa, esse é aquele que não fala nada, você quer ver? Vai, quero ouvir Cadê? Puxa? Eu não tô te ouvindo Tá baixo, tá baixo Tá caindo à toa Meu Deus, guerreiro Não encosta na minha viatura Tanto lugar que você passar vai colar na viatura Eu não tô ouvindo nada Canta Ah, que que é isso? Vamos, guerreiro Vamos, guerreiro Vamos, 0-3 Vamos, 0-2 Eu não tô ouvindo nada, seu Você teve tanto tempo pra botar uma partilha nessa boca Meu Deus Voltou com essa merda 0-2, vamos Vamos, 0-2, vamos Não desiste, guerreiro Vamos, 0-2, vamos 0-1, 0-2 tá atorando Se o 0-2 continuar atorando, a culpa é do senhor É pra correr juntos, né? Vamos, 0-2 É, disputa de corrida não Vai, vai Quando chegar lá, 0-1 Você vai chegar e vai falar Senhores, novos, recrutas Eu, 0-1, sou o xerife dos senhores Alguma dúvida? Você vai chegar e vai falar isso E o 0-2 até lá embaixo Ele não abriu essa boca Vai ser comigo, hein, 0-2 Vamos, 0-2 Conserta essa garganta aí, guerreiro Senão vou passar por cima do senhor Vamos, 0-2 Eu não tô ouvindo nada Essa boca é sua Se vira Para de encostar na viatura, seu bisono 30 metros à esquerda Tá encostando na viatura Meu Deus do céu, velho Abre a boca, 0-2 Nossa, 0-2 Meu Deus, o senhor é muito monstro Você já vai chegar lá Moçando pra ele Como é que você é 0-2, vamos, 0-2 Solta pouco, 0-2 O senhor pior O senhor será o primeiro a ir embora Vai chamar sua mãe, seu monstro Tá pouco, 0-2 Solta pouco Levanta, era eu Ali, o pessoal tá tudo ali, guys Vamos entrar ali, informa E toma Não quer falar, toma Vamos ver ele se apresentando Vamos ver Vamos lá Nossa senhora Você atropelou ele, senhor Ele tá caindo sozinho ali Caindo sozinho Positivo A culpa é de quem? Vai, quero ouvir Minha, senhor Você queria atropelar o cara, velho Eu não saio de trás da VTR É culpa minha O que que é? Eu não saio de trás da VTR Foi 100% minha É isso aí Você viu Dando um resta não saiu Bom, Lívia A gente tá ligado E se apresentando em 6 Bom dia, tenente Até agora eu não ouvi sua boca O que foi ordenado Você fala aí, zero Eu apresentei já, senhor Você apresentou? Sim, senhor Ah, tá Bom dia, bom dia, senhor Bom dia Boa tarde, né Soldado da SUS apresentando, senhor Exatamente Mais uma vez Apresentado, senhor Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, senhor Soldado da SUS apresentando Apresentado, senhor É porque eu vi o senhor Falando que você é sargento agora Eu vi você falando Que era sargento Me apresentando aí Bom dia, bom dia Boa tarde, né Bom dia, senhor Soldado da SUS apresentando Apresentado, senhor Vamos ver o bizonho ali Será que hoje a gente sai daqui? Meu Deus, não Não, guys Eu não vou ficar mostrando isso aqui de novo, não Ontem eu já cansei, velho Ontem eu cansei, na moral, velho Vamos correr ali em cima, velho Não tem como Muito bizonho, velho Assim que é bom Assim que é bom Eu vou de encontro a ele Olha aqui, olha aqui Assim que é bom Ó, ó, ó Ó o mortal, ó o mortal Ó o mortal Ó o mortal Ó o mortal Toma Ei, ei Ai Sabe o horário? Você sabe o horário? Sim, senhor Então que essa parada aqui ainda Vai Vai Desculpa Desculpa o quê? Não tem desculpa não Vai, 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 vai Corre Ai, ai, ai Quero me beijar o guerreiro Vai Se apresenta lá Vai Se apresenta pro comando Vai Agora que eu vi Sapatilho Vai dançar tango Vai dançar tango Ó Levanta, Desce Levanta, Desce Levanta, Desce Levanta, Desce Ajuda, hein Tá caindo, ajuda Levanta, Desce Ajuda Pergunta se ele vai dançar tango Pergunta lá, Zero Pergunta se ele vai dançar tango Pergunta Você vai dançar tango, Desce Não, senhor Xerife Xerife Dez segundos, Xerife Meu Deus Meu Deus O cara veio de ônibus pra cá Que que é isso, velho? Caralho Inimigo do cabeleireiro, meu irmão Tá de brincadeira Que porra de cabelo aquele ali, velho Não entendi nada aquele cabelo, é isso Direita O Desce vai dançar balé, viu Eu acho Isso, Desce Isso Passa pra frente, Desce Olha o sapatinho de sapateado dele Olha lá Sabe o que eu tenho que falar, comandante? Se tiver pronto, você apresenta Meu Deus Passa pra frente, Desce Zero Um Ó, agora tá certo Tá surdo? Nossa, que arrego Arrego Tá surdo, Zero Vem aqui, Zero Vê se você consegue ver se tá certo isso aqui, Zero Tá certo? Tá bom Se tá certo, apresenta Não, senhor Não, senhor Então vai arrumar, então Tá triste, Zero Passa pra trás, Zero Passa pra trás O Zero Faça o favor aqui Já tava certinho, tá ligado, velho? Zero Vem cá, Zero Aqui perto de mim Vai lá, Zero Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Zero Pra lá É ele que tá falando com você, minha merda Excelente Eu não vou comunicar uma tropa dessa, não Excelente Eu não vou comunicar uma tropa dessa, não Tá horrível Chega e dura o Zaga 2, mas é excelente Minha condição Muito bom Ordem simples, xerife Bora, 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 bora Filho de Ana Ai, ai, ai Levanta, Zero Levanta, Zero Cuidado, cuidado Levanta Levanta Vai ajudar, vai ficar com o braço cruzado É braço cruzado aqui, seu bizonho Vai, vai, ajuda Levanta Você vai ficar circulando, ajuda Levanta, levanta 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 Vai, 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 vai Levanta eles e vai Filho de Ana Zero Um Deu Levanta Levanta Se o nove tiver no lugar do oito, vai tomar, entendeu? Execução Execução 10 9 8 7 6 5 4 3 Já tá mancando, já? É o Zero 2 Que não abre a boca Zero 2 Aqui, ó Esse bizonho Vamos, Zero 2 Alguém sabe que é filha de Ana Filha de Ana, Zero 2 Vai, faz a filha de Ana Rápido Senhoras Vamos É aqui, seus bizonhos É aqui, bizonho Eu falei ao lado da placa Não tem condição Vem, o bizonho Meu Deus do céu Ao lado É ao lado, não é na frente, não Zero Zero 1 O senhor vai caminhar ali, morrego Ali, ó O senhor vai caminhar aí até o final da ponte Certo? Essa é a ordem do senhor Se a perda vem andando, não correndo Já sei que vai cair Vai cair Se cair E eu já tô aqui embaixo esperando isso Já tô aqui embaixo esperando isso Eu já sei que vai cair, tá ligado? E eu já vou ficar aqui embaixo já esperando Vai, vai Corre, corre Corre, não é andar não Vai Vai cair, guys Eu vou ficar aqui embaixo, tá ligado? Porque eu sei que alguém vai cair aqui, mano Ai, ai, ai Cuidado eu cair, né? Ó, alguém vai cair, alguém vai cair Fica olhando, fica olhando Impossível que ninguém vai cair, mano Alguém tem que cair Ah, caiu! Caiu! Vai, seu bizonho Tá machucado, bizonho? Tem que ser o 02 cair, mano Pois, podia cair agora na água, né, mano? Um Boa, só caiu um, velho Desci igual um palhaço à toa Vai cair alguém lá na frente? Impossível, mano Cai, 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 cai Não caiu não, velho Que desgrama, velho Fala de boa Pelo menos a gente viu um caindo Olha o trouxa ali O senhor vai pôr essa merda de tropa À direita do senhor Lá no pico daquela montanha Consegue ver daqui o pico Agora é a minha vez de bater Subindo isso aqui, velho Agora eles vão tomar, irmão Não vira pra lá, não Aí, ó Tá vendo lá em cima? Lá em cima? O senhor vai colocar todo mundo em forma lá Em forma, certo? Lá no topo, senhor? Não Não, lá no céu, na lua É na lua, seu xerife Vai entrar em forma lá na Colômbia, seu monstro Deixa eu te falar Você vai entrar em forma lá em cima, certo? E lá de cima o senhor vai ter que bradar Brasil Se eu não escutar O senhor vai permanecer lá com fome, com sede E todo o seu grupamento Alguma dúvida? Não, senhor Então os senhores vão morrer lá em cima Que eu quero escutar Brasil Vai, execução O rosto sai Corre, 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 corre Corre, vai, 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 vai Tá andando Você tá andando Corre E esse senhor tá voltando Vai, bisunho Não dá pra você voltar aqui não Corre Olha os caras subindo Os caras subindo, ó Ô palhaço Você tá parado aqui ainda Corre, louco Vai deixar ele caído Vai deixar ele caído Vai ajudar não? Levanta, levanta Vai ajudar não? Vou ter que jogar uns de Taze agora Acabou de jogar uns de Taze Caiu um Caiu um Vai correr? Vai ajudar Vai ajudar Começou Caralho Outro ali só de doze De sal, velho Bora, bora Tão parado Tão parado Por quê? Tem um que tá lá em cima já, ó Depois quando chegar lá em cima Eu pergunto por que ele não tá ajudando Tem caído aqui atrás, seus bisunhos Quem caiu? Quem caiu? É a última vez que eu aviso Se cair e não voltar Vocês vão tomar, hein Ai Ai Levanta, levanta Agora eles estão aprendendo Mano, já tem um lá em cima já Tá ligado? Aí você vai tomar Bora, bora, bora Bora, bora Sobe cantando Sobe cantando Vai, puxa a música Vai Aqui, ó Tá caindo Não vou falar não Continuou subindo Vai, continuou subindo Continuou subindo, bisou Continuou subindo, bisou Cadê? Cadê? Canta, canta Essa porra tá me ligando, caralho Levanta, levanta Bora, bora, bora Cadê a música? Cadê a música? Canta, canta Por que você tá parado, bisonho? Ai Tem um cá Vocês vão tomar Vão tomar Vai ajudar Vai ajudar Levanta, levanta Se um parceiro Seu cara na favela dessa aí Vocês vão voltar não pra ajudar? Levanta, levanta Aguda Levanta Estamos quase lá Estamos quase lá Vai Levanta, levanta Levanta Os senhores irão bradar Brasil E o comando lá embaixo Vai ter que escutar os senhores Entendido? Os caras lá embaixo Sim, senhor É o seu comando, xerife Execução, senhor Brasil 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 Meu Deus Meu Deus Eu tô até querendo ouvir o chão Eu acho que ele tentou ouvir o eco ali Parece que vai para a terra Vai ao seu comando que é melhor Eu penso que a coisa É o meu comando Fala um, dois, três Alguma coisa assim É, alguma coisa Comando Três Bravo Ouviu alguma coisa, comando? Eu quase não ouvi Zero, dois No chão, zero, dois Vai ouvir o chão, zero, dois Então, zero, três Vai ouvir o chão Vê o que os japoneses estão falando lá no Japão Bota o ouvir no chão Vai, zero, três Você tá surdo Vai, zero, três Vai, zero, três Ouve lá o chão Negativo Isso é uma ordem Negativo? Uma ordem Zero, três Levanta, zero, três Ele falou negativo Vem aqui, me acompanha, zero, três Vamos, xerife Pode dar prosseguimento Vocês dois aqui Eu não tô ouvindo a voz de vocês não Deixa eu pedir pra vocês falar Eu não ouvi dali Vem tomar Brasil 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 Empurra o planeta É um de cada vez isso Eu quero que você empurra o planeta pra mim dez vezes Vai Vamos empurrar o Japão Vamos Empurrando o Japão Boa, boa, boa Vai empurrando Vai empurrando Se chegar no petróleo avisa Que é dinheiro Brasil Seis Dois Nove De novo, zero Não consigo isso aí Volta pra formação Brasil Brasil Que isso? Que que é isso? Que é esse bizonho? Eu tô achando que é o zero, dois Fala zero, dois Brasil, fala Vamos, xerife Não ouvi nada Um, três Brasil Brasil Eu vou quebrar vocês no pau Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Errou Vai, caralho Um caiu, um caiu Olha lá Um caiu, cadê? Vai ajudar não? Vai ajudar não, palhaço? Vai ajudar, seu palhaço Próxima vez Próxima vez que eu vou ver você correndo Sem ajudar Você vai tomar toda hora Levante Levante Olha lá Outro correndo Ó, ó, ó Você é xerife mesmo, seu bizonho? Vai deixar o pessoal pra trás? Eu vou correr Sozinho de novo Bisonho É xerife ainda Levante 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 Deu uma porrada no cara do time ali, velho Acho que perdeu um tiro de Tase em um desses aqui, ó Eu vou acertar um, se liga, se liga Errou Olha lá, olha lá, olha lá Quase com acerto Eu vou acertar um vídeo, ó Errou Não pegou Não pega essa desgrama de Tase, velho Eu, eu, eu Errou Não pega, velho Que merda Vai, vai, vai Tá cruzando o braço? Você tá cruzando o braço, sua mula? Você tá cruzando o braço? Não é pra cruzar o braço, não? Boa, Bruno Vou dar um Tase agora, só pra... Vai cair um, vamos ver se alguém vai ajudar Vamos ver se alguém vai ajudar Ó, o cara desceu deslizando Ficou o cara pra trás lá, ó Levanta Aqui não tá todo mundo, não Levanta Se correr e não ajudar, vai tomar, hein Levanta Vamos ver, vamos ver Não tá todo mundo aqui, não Vai tomar, vai tomar Não tô falando que não tá todo mundo aqui, vai tomar Lá em cima, lá em cima, lá Vai ajudar, vai ajudar Vai ajudar Tá subiando? Você tá achando que é o quê? Algum brother seu aqui? Não, seu Vai logo Bora, bora, bora Tem um lá embaixo, mano Tem um lá embaixo Já tentou, mano, essa pecada ali embaixo Eu já vou dar uma nele, ó Ajudar não? Vai ajudar Vocês até o final vão aprender Que eu tive que aprender a voltar a ajudar, tio Levanta É assim, vocês só vão aprender assim Levanta Levanta, levanta, levanta 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 Eu acho que você que desmaiou de vez, senhor Você queria dar um tapa na mulher ali Ela tá lá na frente, pô Tem que esperar a outra lá, soldado lá Que é ela que cuida daquela ali, tio Eu tô tentando evitar, só que nesse bolo, você vai bater em um, bate em outro, velho Vamos, levanta, levanta 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 Bora, bora, bora Tô parado aqui, vai pra água Vai pra água Vai Você vai matar ele Não, não, cessa Pode guardar essa merda aí Você vai matar ele O que que você tá caminhando? O que que você tá caminhando? Tô machucado, senhor Tá machucado do que? Quem te bateu? Cadê o 02? Ele não sabe onde que tá o pessoal Vambora, vambora, xerife Arruma isso aí, xerife Tá muito ruim, xerife Xerife É o seguinte Ai, caralho O 02 e eu, estamos com a boca molhada Meu comando está ali, esperando vocês Bora Caralho, trovoada do nada, tio Olha isso O céu tá limpo O dia ensolarado Mas olha que tá caindo uma tepesbada Não, senhor Não, senhor 0-1, você quer embora? Não, senhor Caralho, agora ficou massa o clime Ó Dá uma delicinha essa água, senhores 10 e 09 Se eu não ouvir a voz de vocês de novo Vocês vão ficar nessa água Eu não tô ouvindo, hein Senhores, dá uma delicinha a água, senhores Fala comigo Fala comigo, 0-10 Fala comigo O 10 e o 9 vai ficar nessa água aí, se não falar, hein Não tô ouvindo, senhor 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 Tá falando pra dentro Tá falando pra dentro Eu não tô ouvindo E aí, vão desistir? Vão, vão, vão Não, senhor Não, senhor Não, senhor Não, senhor Não, senhor Essa é a hora de desistir Depois daqui não tem mais volta não, hein O seu objetivo O seu objetivo é Defender a parte Defender? Me dá uma resposta trazida Me dá uma resposta trazida É 0-2 Por que você se alistou, 0-2? Para ajudar a parte Não tô te ouvindo, 0-2 0-2? O senhor não sabe abrir essa boca, não? Ajudar a padre Não tem que entender até hoje Como é que a gente fala mais alto? 0-3 Então a resposta é melhor do que a do 0-1 a do 0-2 Servir, proteger Servir, proteger Você sabe o que significa isso, 0-3? A gente proteger quem? Sim, senhor Proteger quem? Cidadão da pátria Cidadão da pátria? Cidadão E você viu essa? Tá, tá, tá Tá respondendo com o dicionário? Não, senhor 0-4 Ajudar meus companheiros de farda e o cidadão, hein, senhor? Ajudar os companheiros de farda e o cidadão Ajudar os companheiros de farda e o cidadão 0-5 Eu sei que você é uma pessoa boa porque tem gente Vai me dar uma resposta melhor do que a do 0-1, 0-2, 0-3 e a do 0-4 Servir ao comando, senhor E proteger a pátria, senhor Ah, sim Servir ao comando e servir a pátria Entendi 0-6 Salva essa droga Estribui para garantir a soberania nacional, senhor Isso é condicionado, hein Vai... Já perdi até o número 0-8, é isso aí 0-8 0-7, aí Vamos, 0-8 Vai, 0-6 Servir proteger o meu país, senhor Entendem Servir proteger a pátria, senhor Parra Um copiando do outro É, um copiando do outro repete de novo repete de novo e você queria ter meu deus do céu e os senhores vão ter 10 segundos para se alimentar e beber água certo e se jogar lixo no mar já sabe quem mandou se levantar o Zero Trades. Desculpa, senhor. Fala. Eu não tenho nada. Não tenho nada, né? Se vira. Come seu amigo aí. Aí, ó. Comando, permissão, comando. Preparado uma cançãozinha pro senhor ali. Todos estão vibrando, querendo mostrar pro senhor. Tão doido pra cantar. Canção especial pro comando. Sai da frente, senhor. Quero ver isso. Vai, Zero 9. Vai, Zero 9. Eu não vou cantar, senhor. Infelizmente, eu não posso cantar. Você não pode cantar? Tá desobedecendo a ordem? Canta, Bison. General, não mando em mim. Olha isso. Olha isso. De pé. Eu não mando não. É isso que é sua canção. Só isso. Ele só queria cantar essa. Você tem um minuto, senhor monstro. Vai. O general no mando em mim é foda. Eu sei. De um minuto. Ué, ué. Vai ficar coçando essa porcaria aqui, ô, seu palhaço. Que isso? Que isso? Vem cá, vem cá, vem cá, filho. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Que esse palhaço tá coçando aqui na frente? O que é isso, pai? O da Silva. É de sacanagem. Me acompanha, ô, xerife. Me acompanha. Vai, xerife. Vai, xerife. Vai. Tá com coçadeira? Tá com coçadeira? Que isso, pai? Se tiver alergia, avisa. Isso o que, filho? Porra. Tá coçando essa minhoca aí, porra? Ô, da Silva. Dá um tratamento especial no 01 aí. Exatamente, 01. Afasta todo mundo. Nossa, uma vez que eu ficar coçando na frente aqui, já sabe, né? Ai. Ai, né? Ai, né? Ai, ai, ai. Vai ter mais não, que daqui a pouco vai ficar mais burro ainda. Vai, vai, xerife. Volta com a formação. Se você nadar de novo, você vai tomar mais, hein? Volta com a boca, recluta. Isso. Cadê os outros? Ai, eu vou estar com o cachorro que a gente na boquinha aqui, ó. Aqui, cachorro que a gente na boquinha. Vai, come. Tô comendo, senhor. Dá uma lambida, vai. Tá comendo, né? Tá. Nossa, isso. Os senhores vão caminhar, certo? Na ola da labora aí, certo? Pela lamba. Ficou alguma dúvida nessa instrução? Não, não, senhor. Não, senhor. Tá bom. Então, xerife, vai. Puxa a fila, xerife. É correndo. E eu quero ouvir a canção do guerreiro oferecida aí. Canção. Vamos, senhor. Vai pro meio. É junto. Eu vou falar o que, só falar a roupa. Marcha sem fim. Marcha sem fim. Marcha sem fim. Meu Deus. O general não manda em mim. 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 É a canção do militar. É a canção militar. Tá falando que ele não tem. Não é canção de idiota, não. Mais pra dentro. Canta direito. Cadê o guerreiro que quer cantar canção? Cadê ele? Se acusa. Cadê o guerreiro? Fala alto, bisonho. Cantando. Pela direita da onda aí. Ele não tá ouvindo nada. Fala alto, senhor bisonho. Bora. Vai. Tô indo. Atraso, passo. Quem tá cantando? Quem tá cantando? Quem tá cantando? Atraso, passo. Atraso, passo. Ele tá achando que é corrida, o xerife? Atraso, passo, xerife. Isso não é corrida não, olimpíada, senhor bisonho. Espera, deixa a sua tropa chegar, xerife, bisonho. Atraso, passo, seu monstro. Não tá cantando? O animal, esse bisonho, acho que ele é masoquista, velho. Não tem como. Pararam por quê os seus braços de monstro? Vai, 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 vai. Puxa, puxa. Vai, vai. Vamos, NPC, NPC. Esquerda. Esquerda, direita. Hup, hup. Passa um par de manhã à tropa. Você não vai repetir, não? Boa assim, tem, mano. Então vai. Disciplina aí, levanta. Disciplina aí, levanta. É tropa O, você é o final. Usa taser, pô. É tropa O, você é o final. Não tem medo dos inimigos. Não tem medo. Não é foda. Levanta, levanta. Levanta. Bora. Fique em pé, bora. Fique em pé, bora. Fique em pará. Não cessa a canção. Continua cantando, continua cantando. Continua cantando, continua cantando. Quando o entro em combate. Quando o entro em combate. Isso, deixa o de trás aqui. O inimigo, o inimigo, o estraçado. Anda, anda. Somos homens da mochila. Somos homens da mochila. Para de pisar aí em cima dele, que ele morre afogado, suas mulas. A nossa força combativa. A nossa força combativa. Está na ponta do fuzil. Está na ponta do fuzil. Somos fogo em movimento. Somos fogo em movimento. E no combate aproximado. E no combate aproximado. Nós fazemos inimigos. Que isso? Segura ele. Segura quem está se balançando aí. Segura. Perdi perdão ajoelhado. Os caras estão em remix aí. Isso é sua canção, senhor. Acaba aqui. Que isso, velho. Tem outro não? Tem outro, senhor. Então canta. Estão no cantando, está fazendo por quê? Rope. Bora, bora, bora. Destrava o fuzil e embarca nas cinco tombs. Destrava o fuzil e embarca nas cinco tombs. A missão é invadir o complexo alemão. A missão é invadir o complexo alemão. Continua, bora. Continua, palazos bizonhos. Bota pra cantar com a fonte. Bota pra cantar com a fonte. Troquei meu Playstation por um fuzil. Troquei meu Playstation por um fuzil. Tá cansado? Vai! A minha é a minha. A minha é o quê? Repete direito. Bota pra cantar pra pão. Bota pra cantar pra pão. Começa a outra assim, ó. Sem parar, sem parar. Vai, vai, vai. E levei um tiro. Então, levou aí, ó. Levou. Vai, vai. Ajuda. E levei um tiro. Parei no outro bicho. Só agradecer. Foi um desejo. Me salvou. Agora sou do Bop e serei seu sucessor. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê que ele falou? Ele é o quê que ele falou? Você é do Bop? Todo mundo é do Bop aqui? Fazendo o quê aqui? Não se altera, você não tá na Bop não, seu bisonho. Levanta, levanta. Vocês são... Vocês são cegos? Levanta, levanta, levanta. Vocês são cegos? Vocês são cegos? Vai deixar o compelo pra trás, seu bisonho? Levanta. Xerife, você é o primeiro que tem que ver se tem alguém caído, xerife. E chamar ele. A próxima vez, você vai tomar, xerife. Não tem condição. Tá andando, ó. É pra correr. Vai. Cadê a música do general? Cadê a música do general? Ah, muito bom isso aqui. Atrasado. Bora aqui. Projeto. Vai, vai, vai. Não é pra correr na areia, não. É aí, ó. Na lama. Revanta, levanta. Por que você tá correndo? Vai ajudar. Faço parte de uma tropa. Faço parte de uma tropa. Canção. Vai, vai. Curi-moral. 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 Disciplina elevada. Disciplina elevada. É tropa alteracional. É tropa. Não tem medo dos inimigos. Não tem medo dos inimigos. Nem do fogo das metralhas. Nem do fogo das metralhas. Você tá bizonhando aí. O que você tá bizonhando? Ai, dá, vou dar um sacode. O que você tá bizonhando? Vai. Segue lá. Tá cagado, senhor. Corre, louco. Tá parando por quê, seu bizonho? Vocês não vão ajudar? Vocês não vão ajudar? É isso? Vocês são os piores, hein? Não aprendeu que tem que voltar e ajudar? Vocês são... Entra no ouvido e sai no outro. Não. O próximo ali, ó. O próximo. Esse campo inteiro aí. Você tem que pôr o seu grupamento aí e se camuflar. Se eu ver alguém, vai tomar borracha. Dúvidas? Não, senhor. Leva o seu grupamento aí e esconde. Vai. Camufla. Vai, guerreiro. Senhores, execução. Se camuflar. Todo mundo desce aqui. Esse combatente desce. Vem. Desce aqui. Vamos, senhores. Desce aqui. Vamos, senhor. Vamos aguardar. Vocês ouviram o que tem que fazer? Vocês ouviram? Execução. Então vai que tá parado. Vamos, estão torando. Estão torando. Olha aí o xerife, ó. Está atrasado e está torando, ó. Meu Deus do céu. Esse daqui tem que ficar aqui até eles voltarem tomando porrada. Tem um mancando, senhor. Tem um mancando ali. Esse daqui eu tô com a vontade de apresentar a Matilda. Cara, ele tem um minuto pra se esconder. Essa porra dessa Matilda. Se eu matar alguém aí, você sabe quantos documentos eu tenho que assinar? Você matou um recruta? Não, não mata não, meu irmão. Você vai acertar a cabeça dele. Matilda, toda hora o negócio de Matilda, velho. Eu tenho certeza. Caralho. Não dá essa Matilda deles não, meu irmão. Dá ele um tapão nessa careca aqui ainda, mas você vai ver, mano. Esse porrete aí. Olha lá o porrinho de escritar. Olha o porrete de escritar. Ele se ligou. Ele se ligou. Essa perna é costela, você vai falar do tratamento. Ele se ligou do porrete, ó. Deixa aí, deixa aí, né. Vem nas costas. Eles estão usando camiseta. Ele se ligou do porrete, ó. Você vai matar eles aí depois da santa. Ele se ligou do porrete e vingou de frente pra mim, ó. V, 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 ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, eu estou indo dormir, não é? Ele fica virando, velho. Botar o porrete dele aqui, velho. Olha lá, olha lá o porrete, olha o porrete. Ele tá vendo. Isso é o 07, né, comando? Deve ser. É, tem um que tá amancando. Pega ele, pega ele, pega ele, ó. Cadê ele, cadê ele? Tá aí, ó. Aí, palhaço aí. Já pega esse aí. Já vou pegar um aqui. Vou pegar. Errou! Palhação aqui, ó. Vai. Errou! Você foi pego, você volta. Errou! Vai. Deixa eu achar mais alguém por aqui. Deve ter mais por aqui, ó. Já foi, achou um já. Volta pra água, volta pra água. Vai. Vou pegar esses caras da moita aqui, ó. Aqui sempre tem um, né? Tem aqui, ó. Falei, ó. Sempre tem, ó. Sempre tem um palhaço aqui, ó. Vai. Não é pra ficar agachado, não. Corre pra água de novo. Vai. Vai, vai. Vai pra água lá. Cara... Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Por aqui sempre fica uns também, ó. Essas paradas aqui é meio tenso, tá ligado? Eu ouvi, eu ouvi se mexer. Mano, tem um cara me ligando. Tá me enchendo o saco, véi. Eita. Cara chato da porra, véi. Deixa eu ver quem é esse arrombado. O privado, ó. Não dá pra saber quem é essa desgrama, véi. Juro que eu vou pegar esse arrombado, véi. Vou matar ele, véi. Deixa eu ver quem é, véi. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, véi. Deixa eu ver se filha deu uma desgrama aqui, véi. Meu irmão, se você continuar ganhando essa porra, eu vou te achar, hein, caralho. Vamos ver os bizonhos, vamos ver os bizonhos. Olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde é isso? Os caras tomando tensa, tiro. Caralho. Tem um achando que é Michael Phelps, ó. Meu. Meu amigo, véi. Olha ele tanta porrada. O cara lá tá zombando, véi. O outro fez dedo, véi. Olha daqui, eu vi o cara fazendo dedo, véi. Eu vi, véi. Nossa, é o último. Olha lá, o xerife é outro agora. É, eu tô vendo. Caraca, ele é tiro de quê, véi? É sal isso aí? Eu acho que é, borracha ou sal. Eu acho que é sal que não machuca tanto a borracha, né? Eu acho que é contra que sal deve arder, hein, véi. Sal arde, né? Nossa. Na real, os dois devem doer, né? Não tem o que fazer. Esse cara parece masoquista, toma tiro e não sente nada. Não sente nada. Eu acho que eles estão vindo pra cá agora, hein. Acho que eles vão vir pra cá, hein. É, eu acho que eles estão organizando pra vir pra cá. É, já tá virado, ó. Já tão vindo, ó. Guys, eles vão vir pra cá. A gente não pode deixar ele passar na ponte, tá ligado? A gente tá numa ponte aqui, ó. Nossa. Eles não vão poder passar aqui, entendeu? Então a gente vai tá dando o Taze e vai ficar um monte de coisa. O objetivo aqui é que a gente vai derrubar uns caras e eles tem que voltar pra ajudar. Se não voltar e quiser passar na ponte e ficar ali parado do outro lado, depois vai sofrer a consequência, tá ligado? Mas estão tomando porrada ali, véi. É, aparentemente os bisões estão vindo, hein. Prepara, prepara. E agora? Deixa eles virem, deixa eles virem. Vamos ver se vocês vão conseguir subir aqui. Vamos ver. Cuidado de acertar um outro aí. Vamos ver. Isso tem que subir pela frente, tem que subir pela frente. Vai roubar não, tio. Vocês não vão roubar não, porque eu pego. Vai. Não vai, não vai. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Vai subir pelo lado, não. Subir pelo lado, não. Isso. Só descer com a vinda do lado. Isso, vai, seu trouxa. Vai. Sobe, sobe, sobe. Sobe, senhoras. Sobe, senhoras. Tá me empurrando por quê, seu bisonho? Empurrou. Sai daí, Silva. Sai daí, Silva. Vamos ver. Ó, os caras passaram, passou, isso. Deixa eles lá, gaios. Estão achando que estão soberanos. O que é os outros? Olha lá. Ninguém vai voltar pra ajudar. Olha lá. Ninguém volta pra ajudar. A mulher tá toda caída ali, velho. Vai, bisonho. Vai, bisonho. Vai, cai. Isso. Quanto vocês estão aí, ó, parados, na soma. O que foi dele? Olha lá, olha lá, olha lá. O que que deu aí, mano? Qual tá o problema ali, mano? Eu ia ajudar a minha. Ó, outro, 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 outro. Tá metendo o louco lá atrás, aí. E os caras ficam parados lá, gaios. Olha lá, eles estão parados, velho. Os 18 estão parados lá ainda. Ninguém levanta pra ajudar lá. Levanta, 05. Agora vem, olha lá. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Vamos ver, vamos ver. É outro cheirinho agora. Vamos ver se você vai adquirir a minha continência que até agora eu não prestei, vai. Permissão pra apresentar o agrupamento, senhor? Tem permissão. Recruta 06 apresentando agrupamento pronto, senhor? Tá, tá pronto, né? Então vamos lá. Não vamos bater continência, não. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. A agrupalagem tá pronto com esse buraco. Agrupalagem, olha aqui. 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 Você não ajuda em nada também, 05. Agora é a sua vez, né? Só 01 é diferentão, né? É, agora é a vez dele atrapalhar agora. 05 falou que eu ia ferrar você agora porque você ferrou com ele. Mais pra frente, 05. Eu sou 07. Não, 05. 05. Tá cagando. 01 tá falando que é melhor xerife do que você lá. Mais pra frente, 05. Tá cagando o que você tá falando. Aí, xerife, 01 falou que nunca viu um pior do que você. Mais pra frente, 07. Ô, louco, xerife. Ô, seu bisonho. Fica daqui, seu bisonho. Tá aqui, fica melhor pra você ver, bisonho. Tá alinhado, senhor? Vou fazer uma pergunta pra você. Tá alinhado isso aí? Sim, senhor. Positivo, senhor. Tá alinhado isso aí, seu bisonho? Você tá alinhado do seu xerife desse jeito, 05? Ô, 03. Sim, senhor. Tá atorando, 05. Tá atorando. O senhor tá atorando agora que não apresentou isso. Mais pra frente, 03. Mais rico. 03, tô apanhando o cara do senhor. Você teve olho torto? Olha isso daqui, fala que tá certo. Olha essa merda aí, ó. Pra ver se tá certo. Nojento. Mais pra frente, 03. Senhores. Boa, empurra mesmo isso aí. Ele arrumou com a porrada, tá ligado? Pra frente, 03. Obrigado, 06. É só ele não. Não é o 03. É só ele, só o nojento. Olha essa porra direito. Não é o 03. Não é o 02. É o 02. É isso aqui, 06. Ô, eu tô falando pro cara pra ele ficar aqui, ó. O 02 perdeu, senhor. É o 02 que tá errado. Você tá xingando o 03, ó. O 06. Você tá muito bem de vista. Aqui fica mais fácil de olhar, seu bisonho. Tá no bichado, entendeu? Eu tô com 06. E fala daí. Não precisa andar não, bisonho. Xerife. Mais pra frente, 02. Vagalume. Um pouco mais pra frente, 02. Ah, é só ele, o infeliz. É só ele. Tô alinhando por sequência, senhor. Olha essa desgraça. 01, você voltou pra onde você tava, 01. Você tá alinhando. Você tem problema de visão, 01. Você é burro, 01. 01, tu quer lascar com 06, né, 01. Olha pro lado esquerdo, 01. Olha onde você tá, 01. Suas costas é a mais larga, 01. Não, senhor. 06. 01, alinha essa merda, 01. Vai, 01. O 01, ele quer você. O 01 tá dando risada. O 01 tá dando risada. O 06, ele tá achando que ele é... Aí, ó. Quem bateu em vocês? Não sei o que você tá fazendo ainda aqui, mano. Obrigado, Zé. Quem bateu em vocês? Vocês estão surdos? Vem pra eu pegar a viatura. Mas vocês vão falar, não? Todo mundo tá batendo, então. Até sem responder, vai. Obrigado, Zé. Aí, aí. Forma, 01. Vamos, xerife. Se eu queria, você atingir na mira de novo ali, velho. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Vai, vai. Quero ver a corredinha. Corre, corre. Vai, corridinha. Corridinha, vai. Vai, mostra a corridinha, vai. Nos próximos 20 dias. Tá fazendo não, Zé. Vai, vai, vai. Vai, vai, me existe. A corridinha. Isso, isso. Isso. Vai lá no meizinho, lá pro comando. Vai lá, vai. Vai, derruba, Zé. Tá vendo aí? Tá vendo aí, ó. Eu quero ver, na corridinha, se vocês vão correr. Vocês são palhaços. Eu fui perguntado. Vocês não respondem. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Agora o cara tá levantando a mão até deitado no comando. Aí, ó. Até deitado, ele tá com a mão pra cima. Aí, ó. Acorda, 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 acorda. Aí, ó. Isso. Agora sim, ó. Agora o cara tá levantando o caído, né, xerife? Tá bom. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, guys. Vamos ver, vamos ver. Vai, corridinha, corridinha. Esquerda. 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 Senhores, o básico. Quando eu disser esquerda, os senhores dizem Roupe. Esquerda, direita, Roupe, Roupe. Esquerda. Roupe. Esquerda. Roupe. Esquerda, direita. Roupe, Roupe. Roupe, Roupe. Um outro carregando, o outro ali. Cara, o outro carregando, velho. Bora, bizonho. Fecha a boca aí, bizonho. Fecha a boca, bizonho. Que jogador, bizonho? Fecha a boca. O cara tá ouvindo o jogo do São Paulo, velho. Olha as ideias, velho. Porra, parece um palhaço. Guys, vocês querem ver uma coisa engraçada? Olha isso aqui, ó. O cara tá levando o outro. Agora, se ele tomar uma teia, olha o que ele faz. Olha lá, olha lá. Olha lá, toma e toma e toma. Chumba, 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 chumba. Ai, caramba. Esse cara chumbando o outro ali é foda, velho. Caramba. Vamos 05. Vamos 05. Vamos 05. Vai, falta só um, vai tá na viatura. Vamos 05. Vamos 05. Vai descansar, descansa na viatura. Alex, só vamos performar que não é gente que tá dando taser não, tá? Vai, vai, vai. É eu que tô dando taser, tá ligado? É fila indiana, é fila indiana. Próxima instrução. Os senhores aprenderão sobre armamento e tiro. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Tirando de forma ali da Silva, vai lá da Silva. E ali não vai dar bom não, ali. Não vai dar bom não, viu? Ele não vai dar bom não, ó. E toma taser no peito, ó. Te deixo na porta da sua casa. Toma. Quer outra? Ó, ó. Faça na porta. Toma. Uma tasadinha não dói não, neguinho. Não, taser não dói. Mas tem uma tasadinha não dói não. Será que vai ter mais? Ah, se entende lá. E deve doer, hein. Se eu não se entende lá. Quase, se entende. Deixa elas lá, tá ligado? É que ela foi poupada, tá ligado, velho? Não tinha a soldada aqui. Agora tem, ó. Agora tá descontando as bisoinhas que ela passou, ó lá. Caralho, olha lá. O Anny tá batendo ali. Daqui é pra escutar, com o Anny. Você tá com raiva, hein. Tá com raiva, hein. Tá com raiva, com o Anny. Ó, tem missão pra atirar, tem missão pra atirar. Pega, pega, pega. Pra atirar. Só pra atirar, velho. Só pra atirar, tio. Só pra atirar. Meu amigo, a bola tá comendo um L ali, velho. Vambora. Só pra atirar no L. Caralho, velho. Agora eu te ouvi, mano. Tô só molhando esse L, velho. Poxa, pode ser sério. Já tá fugindo. Pronto, pronto. Calma, senhores. O outro L atrás é o nosso. Os caras queriam derrubar o nosso L, velho. Caralho, o L passou. Depois voltou, tio. Comando. Não sei se o senhor pegou a minha mensagem, mas os meios eram colete ou negativo? Positivo. Colete. Positivo. Vamos ver os bizonhos aqui, mano. Eles vão ganhar roupa agora. Abatido, senhores. Abatido. Brasil. Brasil. Abateu o L, velho. Caralho, que porra é que tá acontecendo, velho? Antes eu não tava gravando, mas invadiu uma Ferrari aqui, atropelou todo mundo, filho. Só que o cara for tomar o banho, porque ele tava falando palhaçada. Mas não tava gravando. Guys, é o seguinte. Eles vão ter que botar a roupa, tá ligado? Mas antes, tem que tomar banho, né? Vai lá e dá um suco ninho. Senhores, antes de vocês trocarem de roupa, os senhores têm que fazer o quê? Fala alto. Tomar banho. Tomar banho. Tomar banho, exatamente. É isso. Pronto. Pronto. Todo mundo tá lavado agora. O 06 não tomou banho. O 06 quer tomar um banho também. O 06 não tomou banho? Calma aí. Pronto. Aí, agora sim. Aí, agora pode botar a roupa. Segura da Silva, senão vou ter que tratar todo mundo. Sim, senhor. Sim, senhor. Guerreiros. Senhores, muita atenção na base militar. Sim, senhor. Outra atenção, senhor. Senhores, o águia que tava sobrevoando, o mesmo que estava dentro do águia, é militar da Colômbia. Está fardado, com colete e tudo. Estamos levando o corpo para a base. Nossa, olha, colombiano, velho. Sim, senhor. Meu amigo. Fardamento, guardando o fardamento. Guardando o fardamento. Vambora, vambora. Cuidado. Meu Deus da Silva. Cuidado. Cadê o comando? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na garagem aqui. Positivo, postivo. Colombiano. Olha o palhaço. A bandeira da Colômbia era a merda da fada dele. Sim, senhor. Olha. Isso é um merda, comando. Caralho, agora sim, mano. Nossa, o bagulho ia ficar doido. Esse cara badiu aqui. Agora a gente vai mexendo. Fica doido com a Colômbia, velho. Está escutando. Você é doido, seu careca trouxa do caralho? Está escutando o quê? Não tem nada. Estou escutando alguma coisa. Onde? Não estou escutando nada, não. Está com ouvido bom, é? Estou ouvindo é nada. Aí, ó. Aí. Aí, o colombiano aí, ó. Foi pego aí, ó. Trouxa do caralho, ó. Tão sonhado descanso chegou, certo? Após um treinamento físico padrão tranquilo. Certo, 01? Foi tranquilo, não foi? Meu Deus, esse monstro que eu não escuto. Só abre esse beiço só, não fala nada. Um dos alojamentos sociais. Aconteceu algo hilário. Acho que eu vou botar no extra para vocês. Estão vendo que está chegando o Samu ali, né? Vocês vão utilizar a Samu. Cara, tomara que alguém tenha gravado isso que eu não estava gravando, velho. O Sanches achou que estava com um taser na mão, só que ele pegou uma pistola e deu um tiro na cabeça. Cadê? Cadê seu bolo? Caralho, meu. Eu rio demais da hora, velho. Não tem como, velho. Estou chorando aqui, velho. Uma balaça, velho. Ah, caralho. Tomara que alguém tenha gravado. Vamos pegar essa porra e eu vou botar para vocês ver, velho. Deixa eu ver o cidadão ali. Você não sabe para onde você tem que ir agora, não? Não, eu sei que tem que ir no alojamento. Mas eu sei onde é. E por que você está andando? Mas onde é que é? Você não sabe? Eu não te mostrei, seu bisonho. Corre. Porra, a primeira coisa que eu fiz foi... Como é que esse moleque está indo, velho? Você está indo para onde, ô bisonho? Vai, vai. Vai, 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 vai. Por que você está caindo, bisonho? Levanta. Eu não caí, não, filho. Levanta. Eu não caí, não. Você caiu, não? O que aconteceu? O que aconteceu? Você é surdo? Agora eu caí. Ah, agora você caiu. Corre, vai. Esse bicho vai ficar lá no meu alojamento, mano. Caralho, que balaça, velho. Você guardando aqui as vetores, tudo? Vou dar uma volta. Segundo comando, a bala atravessou e quase pegou no cérebro. Então, eu acho que o cara vai... Vai dar tudo bem. Vai dar tudo bem para o cara. Foi um assassinato ali, hein? Então, eu acho que ele achou que estava com a taser na mão. Aí deu um tiro, entendeu? O que foi que deu aquele tiro lá? Ah, foi o sargento Sanchez. Ah, tá. É o cara... É um dos melhores atiradores que tem aí. Acho que ele mirou em mim. Ainda bem não. Mas, graças a Deus, não é assim. Mas, eu era o dois, eu era bizonho. Não falava nada também. Como é que mereceu? Vira a esquerda aí. Eu vou te falar só uma vez, hein? O senhor vai ficar dentro da minha casa. Se desarrumar lá, assumir alguma coisa... Agora estou correndo. Já sabe, né? Sim, senhor. Ah, tá. Não é para mexer em nada. As roupas que estão lá são minhas. Ô, senhor. Mas eu não trouxe cueca, não, senhor. Se vira, limpa, tira, bota para lavar e bota de novo. Você tinha comprado. Ué, calma aí. Essa casa aqui é a minha. Eu vou dividir. Como é, senhor? Essa casa aqui é a minha. É sua? É. O soldado lascou, viu? Ué. Comprei não. Comprei não. Nossa, essa casa aqui era a minha. Ah, não. Vê se tem acesso, seu soldado. Não tem mais aí. Já compraram a casa. Comprou não. Comprou não. Não consigo, não consigo. E o baú, perdeu? Ah, perdi a minha arma lá dentro só. Caramba. Ó, porque ela está disponível para venda, entendeu? Nossa, deixa eu ver. Vê aí. Nossa, e agora? Será que minhas coisas vão ficar lá? Tenta comprar você mesmo então, soldado. Vou comprar aqui. Perdi minha arma. Puta merda. Ah, não, mano. Perdi minha arma. Perdi minha roupa. Deixa eu ver? Olha lá, velho. Ah, não, velho. Ô, comando que você vira, tio. Eu não tinha permissão dessa casa, não. Culpado não sou eu. Tá vendo a casa aí? Não coloca a mão em nada. Sim, senhor. Só toma banho e deixa a sua roupa pendurada lá no sol lá fora. Não dá chave dela, hein, senhor. Que chave o quê? Essa casa vai ficar aberta aí. É. Por enquanto. Depois você pega uma pra você. Tô vendo aí, hein. Tem 48 quilos ali de comida. Se sumir, já sabe, hein. Cadê? Cadê o quê? Por que você tá olhando o baú? Pedir permissão pra isso? Não, se falou... O que eu falei pra você mexer só na... Tomar banho? Se eu souber que você mexer alguma coisa aqui, já sabe, hein. Você é o único que tem acesso aqui, hein. É. Pode dormir aí, vai, palhaço. O Garnição tá aí ainda? Meu Deus do céu. Positivo, senhor. Vamos escoltar o sonho de até a cadeia militar, por gentileza. Nossa, o cara vai ser preso, velho. Não consigo dizer pra todos vocês não cometer o mesmo. Quer ficar lá dentro? É, pode ficar lá dentro e dormir, vai. Positivo, senhor. Sargento Alec. O soldado vai descansar ou vai ir lá? Vai, ele vai descansar, ele vai descansar lá. Beleza, e o senhor vai descansar aí? Salve. Agora eu vou... O que é isso, pô? O que é isso, velho? Oxi. O que é isso, mano? O que aconteceu? Oxi. O que é isso? Socorro! Socorro! Meu Deus do soldado. O que é isso? O que é isso, mano? O que é que tá acontecendo com o carro, velho? Pula da viatura, soldados. Pula da viatura, soldados. Meu Deus! Não consigo sair! Eu vou cair! Puta que páreo! O que é que aconteceu, velho? É, mortos, os ferimentos graves. Ah, não, mano. Olha isso aí, velho. Caralho! Caralho, mano. Vai cair, velho. Que carro é esse, velho? Meu pai do céu, velho. Agora o... Valeu falou até o próximo vídeo e fui, mano. Você tava na viatura com ele ou... Não, não tava. Os caras vão levar no médico aqui e te botam lá, velho. Fui, velho. Tô na outra, filha. Tô se sentindo bem... Que viatura é essa aí que você botou, hein? Tá bem, hein, sargento? Tudo bem, né, senhor? O senhor entrou, viu, soldado? Eu tô, mas eu sempre ia ter minhas viaturas aí e nunca deu nada. Tinha vinhinho, hein, soldado? Sargento, eu tava quase... Muitos metros é altura, não entendi nada, senhor. É isso. Meu Deus do céu, velho. Ai, tá doendo mesmo. Sargento, eu tinha que recomendar você ficar de repouso, né, sargento? Sim, senhor. Pelo menos dois anos, senhor. Vai ficar de repouso, sargento? Dois dias aí, o sargento. Sim, senhor. Senhor, pega, toma esse medicamento aqui, ó, pra dor. Deixa eu pegar. Acabou pelo menos dois anos aqui, velho, tá ligado? Sim, senhor, obrigado, senhor. Você da Silva. Você é o frango da Silva. Sim, senhor, eu acho que dois anos eu já recupero, senhor. Dois anos da Silva? O rango da Silva. Meu Deus. Da Silva, o mesmo repouso que eu passei pro sargento, é a mesma coisa pra você, o da Silva. Sim, senhor. Qualquer coisa, qualquer doce, pode estar me procurando, sargento. Tem muitas, senhor, mas... Aqui, ó. Você me procura que a gente vai fazer o exame. Você tem esse medicamento aí, ó. Sei lá, velho. Sim, senhor. Calma, galera, agora acabou. Esse aí é o extra, mano. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti